A felicidade tem som. Crianças no mundo totalmente feito pra elas, pra fazer tudo que mais gostam. O cara que criou esse parque aqui, ele teve vários temas aqui sobre brinquedos, várias coisas. Aí tá divertido. E pra comer também. Não adianta nem negar. Tá na cara que o sorvete de chocolate tava uma delícia. Enzo, parece que você comeu alguma coisa de chocolate? Não. Você não comeu picolé de chocolate? Não. Criança sendo criança. Essas aqui enfrentam uma batalha contra o câncer. Cada uma com sua história de luta e superação, que aqui até nem lembram mais da dor. Esse momento é um momento mágico pra elas, que fica marcado ali na infância. E a gente faz isso com todo amor e carinho, pra que elas tenham esse momento, essa manhã gostosa, num ambiente legal, que elas esqueçam o câncer nesse momento, que aqui elas sejam apenas crianças. A Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado de Goiás, que é uma instituição sem fins lucrativos, tem ajudado os pequenos e as famílias a enfrentarem esses momentos difíceis com uma rede de apoio. A Avesseg, ela ajuda de forma, no atendimento psicológico, no atendimento do serviço social, pra encaminhamento, pra rede sócio-assistencial, a gente ajuda com medicamento, suplemento, a gente proporciona exames de alto custo, que não tá disponível pra rede pública, com demora, suplemento alimentar e tudo isso, serviços de convivência também, fortalecimento de vínculos, psicoterapia, tudo isso pra proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente oncológico. Todo ano, mais de 400 mil pessoas com idades entre 0 e 19 anos são diagnosticadas com câncer em todo o mundo. Além do diagnóstico precoce, a felicidade é fundamental nesse processo. Os médicos dizem, a brincadeira é um santo remédio pra ajudar essas crianças a superarem esses problemas. E é bem aqui que o Nicolas, de 4 aninhos, aproveita. Pergunta se quer saber de outro brinquedo. Do que você vai brincar mais hoje? De filho e boro. Esse pequeno enfrenta um câncer na bexiga. Ele trata já, vai fazer dois anos e meio, e é um tumor de bexiga, o rabdomiosarcoma. E é na fé e nesses momentos de sorriso no rosto que filho e mãe conseguem respirar, sem pensar na doença. Não é fácil não. Acho que todo mundo adoeceu junto com ele. Não só ele e a família inteira. É fácil não. De onde vocês têm buscado força pra poder dar uma qualidade de vida pra ele? Deus! É o que a gente tem, a gente só tem a fé. Quem também esquece de hospital no meio de tanta atividade é a Maria Clara, que já fez de um tudo aqui. Brincar nos brinquedos altos, puxar, dançar, escorregar. A Maria teve leucemia e hoje faz um acompanhamento da doença. Ela fez quimioterapia por um ano, quimioterapia de veia, depois mais um ano outra quimioterapia, mas menos agressiva. E até começou a nascer os cabelos. Pra gente não foi uma fase fácil, foi bem complicada, mas também foi um momento de aprendizado. Essa menina dos cabelos longos ainda tem muito pra viver. Ela quer ser cantora. E vai! Uma palhinha pra gente, por favor. Agora, chega de entrevista que essa artista quer brincar. Bora! 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 Bora!